Olá amigos do canal Aposta Certa Palpites de Futebol Sou o Emerson, quero agradecer a presença de todos mais uma vez Principalmente a todos os inscritos E já sabe, se não for inscrito, aproveita, se inscreva e deixe seu like Para não perder nenhum vídeo, nem as nossas famosas triplas Bom amigos, tripla de ontem, apostada ontem, 100% Muito bom aí Primeiro jogo da tripla, foi passado Pela Taça da Espanha, Real Sociedad e Betis Foi Real Sociedad com empate, deu empate O segundo jogo da nossa tripla, foi Espanhol e Vila Real Jogo de ambas equipes marcam, 3x1 E o terceiro jogo da tripla, que por sinal ainda está em andamento Cruzeiro e São Paulo, pela Copa São Paulo, futebol júnior Ambas equipes marcam, está aí 1x1 Muito bom A tripla do grupo prêmio, também deu certo Foi o primeiro jogo Campeonato Catarinense Havaí e Metropolitano Havaí e Casa 4x0 A Chapecoense Que conseguiu aí a vitória nos acréscimos Foi Chapecoense e Casa Graças a Deus conseguimos aí esse resultado E repetimos apenas um jogo Que foi Cruzeiro e São Paulo, pela Copa São Paulo, futebol júnior Foi ambas equipes marcam Bom amigos, palpites para esta sexta-feira Nosso primeiro palpite aí Pela Liga 2 da França Metz E Clermont Nosso palpite para este jogo Vitória do Metz Casa Pela primeira Liga de Portugal Chaves e Porto Nosso palpite é a vitória do Porto Fora Teremos aí o retorno da Liga Alemã Com o jogaço aí Rufheim e Bahia de Munique Nosso palpite para este jogo Bahia de Munique Para vencer Fora Mais um campeonato que estará de volta Pela Liga Júpiter da Bélgica Standard Trudeau e Genk Vitória do Genk Fora Pela Liga 1 da França Lille E a Mins Vitória do Liga de Munique E a menino E a menino Vitória do Liga de Munique Futebol Júnior, Vasco e Volta Redonda. Vasco para vencer, casa. Para fecharmos com chave de ouro, o Corinthians enfrentará o Grêmio. Vitória do Corinthians, casa. Chegando agora a nossa famosa tripla. Primeiro jogo da nossa tripla. Liga 2 da França, Metz e Clermont. Metz para vencer, casa. Nosso primeiro jogo aí. Segundo jogo da nossa tripla. Lille e Amins. Pela Liga 1 da França, vitória do Lille. Casa. Para fecharmos aí, mais uma tripla aí, 100% Green. Corinthians e Grêmio. Pela Copa São Paulo, Futebol Júnior. Vitória do Corinthians. Pois é, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado. Dia de Green, mais uma vez. Ótimo, excelente. E já sabe. Para participar da consultoria do Grupo Prêmio, o número do WhatsApp estará na descrição do vídeo. Você pode tirar todas as suas dúvidas. E amanhã, estarei fazendo uma promoção por apenas R$ 30,00. A mensalidade para novos aderentes. E para quem já participou do grupo e está voltando agora, também vai ter o descontozinho. Tenho certeza aí que em duas triplas, vocês já recuperam esse valor. E consegue aí se programar nos projetos, nas duplas, nas triplas. Você terá também os palpites que você quiser. Dos jogos que vocês quiserem analisados. Envio para todos. Quem não gosta de grupo, pode ficar no privado. Não tem problema. Salvo, coloco no privado. E todos os dias enviarei todos os palpites. É isso aí, meus amigos. Espero que fiquem todos com Deus. Tenham uma boa noite. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.